Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editora e você está ouvindo o Persona 5. Sobe o som. Eu escolhi essa música em homenagem a você, Monique, tudo bem? Tudo bem, e você, Pedro? Tudo ótimo, estamos aqui de ano novo, o Neymar voltou para Bruna Marquezine, está jogando PUBG, estamos com boas notícias aqui nesse ano novo, aquele período que não tem notícia nenhuma, tudo bem? Tudo jóia, agora é melhor com o Persona 5 tocando, melhor ainda. Acho que você não estava esperando, você ficou ouvindo assim com uma cara estranha, que música é essa? Eu não estava esperando. Sobe o som aí, vamos terminar de ouvir a música. Estamos aqui com várias novidades. Tem algumas notícias muito boas e tem algumas, enfim, um pouco preocupantes. Um pouco estranhas, né? Um pouco estranhas, é. Estamos aí. O MS diz agora oficialmente que vício em videogames é doença. Eu não sei o que pensar exatamente sobre isso, a gente vai comentar um pouco isso no programa. Resident Evil original foi feito, na verdade, para o Super Nintendo. Ainda peguei essa notícia lá no Resident Evil Database. E aí a Mônica vai falar alguns detalhes aqui que um desenvolvedor explicou direitinho o que aconteceu. E as companhias brasileiras se destacaram internacionalmente no mercado global, mas faltam financiamento. E este é o nosso programa especial de jogos mais esperados de 2018. Você sabe que eu estava achando um pouco estranho a edição, que você ainda está acostumando com esse negócio de abaixar e diminuir o volume. Porque eu acho que abaixa e diminui para você, mas para mim aqui eu fico ouvindo o mesmo som, o mesmo tom de volume. Você não está percebendo isso? Não, para a gente, quando você fala aumenta... Aham. E aí diminui. Agora não está. Ah, agora é. Não, então, mas a impressão é que eu tenho que aumentar aí na mesa e aqui não. Monique, só para você explicar, a gente está dando aula aqui para o novo cara da mesa de som, que é o Robinho. Manda um tchau para ele. E aí, Robinho? Vai virar Robinho, então. É Robinho, cara. Já era, já era. Se ferrou. Fala o seu nome verdadeiro, por favor. Gabriel. Gabriel Fazotto. Fazotto. Ele é emburrado, né? Gabriel. Gabriel Fazotto. Virou Robinho, porra. Robinho, porra. Não tem problema do Robinho. Não, não tem problema nenhum. Não, sabe porque o Robinho é viado. Não, o Robinho não é viado. Olha, olha, olha a homofobia aí. Não, aqui não. Faz parte da cota. Exatamente, vocês são a cota. Vem cá. Mandando um abraço aí também para o Chuzo, que está aqui fazendo a supervisão completa do trabalho. E enfim, a gente vai falar aqui das novidades. Vamos falar o que estamos esperando. E a Monique vai falar também das novidades aí de terror e de Resident Evil neste programa especial. Vamos lá. Monique. Opa. Eu quero começar com Resident Evil, vamos lá. Não está no começo do roteiro, mas eu vou lá para baixo e vamos falar. É verdade que ele foi feito para Super Nintendo? Que história é essa? Então, eu também não estava sabendo disso, né? Aliás, eu acho que nenhum fã estava esperando o Pris. Sim. Mas de acordo com o Koji Oda, ele veio cortando. Está cortando o áudio da Monique? Oi? Aqui está bom. Está normal? É, a nossa super internet brasileira. Ah, a internet aqui da rádio está cortando. O Koji Oda falou, é isso, Monique? Vamos tentar de novo. Isso, isso. O Koji Oda, ele que foi diretor do Resident Evil Zero. Ele trabalhou também no remake. Ele falou agora sobre o conceito da franquia. E aí ele disse que ele entrou na indústria dos jogos na melhor hora. Levava mais ou menos, mais ou menos um ano para ser produzido. Então, ele sente como se tivesse participado. E aí ele entrou. E o Resident Evil é... Está cortando. Nós estamos com um probleminha na conexão, pessoal? Está cortando um pouco do áudio. Eu vou tentar refazer a conexão, dá uma seguradinha aí. Está legal. Monique, aguarda um minutinho que você já vai retornar. Mas enfim, dando uma explicada rapidamente. No aniversário aí de 30 anos de Resident Evil, o Koji Oda, que é o produtor aí que trabalhou no remake e também como diretor em Resident Evil Zero. Ele falou, na verdade, que existia um conceito do game para Super NES, para o Super Nintendo, muito antes aí do PlayStation. Então, o game já era pensado para a geração anterior. A Monique voltou? Voltei. Voltou e estava com a voz bem melhor. Pode falar. Ah, que bom. Bom, eu estava falando do Koji Oda, né? Ele que foi diretor de Resident Evil Zero. E ele trabalhou também no remake do primeiro Resident Evil. Considerado por muitos como o melhor, né? Exato. Inclusive, por mim, né? Você é autoridade aqui, Monique. Você tem que falar. É isso aí. Bom, ele agora está trabalhando no Mega Man 11, né? Então, ele está sendo o produtor do Mega Man 11. E aí, ele aproveitou para falar um pouco de quando ele entrou, né? No mundo dos games aí. E ele falou que os games levavam, assim… Às vezes, mais de um game era lançado por ano. Então, ele fez parte de vários projetos. E que um desses projetos seria Resident Evil para o Super Nintendo. Uhum. É, engraçado isso. Parece que meio que segue um pouco da trilha do próprio Star Fox 64. Ele foi pensado primeiro como Star Fox 2, para o Super NES. Mas tinha muito jogo que a Nintendo tinha pensado lá para o finalzinho da geração do Super NES. E realmente, eles migraram. Até por conta daquele projeto polêmico, né? O PlayStation, originalmente, era para ser da Nintendo. Sim, exatamente. O Nintendo PlayStation. E ele falou que, na verdade, o nome Resident Evil veio muito depois. Mas que o conceito, o codinome para esse jogo que seria o Resident Evil era apenas para ser um jogo de terror. Uhum. É, e era uma coisa que estava muito em voga, né? Estava, enfim… Ele se inspirou muito aí nos filmes de terror B. Mas ele realmente só ganhou esse conceito completo quando ele já tinha ali o contrato de exclusividade com a Sony. Estão tendo também comemorações aí, né, Monique? Tem 20 anos aí de Resident Evil 2, né? Está todo mundo na expectativa de um remake. A Capcom não fala nada. Que história é essa? Dois anos já que eles anunciaram o remake de Resident Evil 2. Falaram aquele famoso We Do It. E até agora não mostraram nem uma foto. Nem uma foto, nada. Parece o lançamento do Resident Evil 7, né? Os caras vão lançar, tipo, na hora. É isso aí, esse é o jogo. Tchau, beijos. Então, agora com esse aniversário de 20 anos do Resident Evil 2, tem expectativas de que, de repente… De repente ele apareça agora, né? Está cortando, acho que, de novo um pouquinho. Vamos lá. Dá, agora está indo normal. Vai lá, Monique. Eu acho difícil, viu? Ai… Você acha difícil esse remake? Eu acho difícil mostrarem alguma coisa agora. Ah, entendi. É, a divulgação da Capcom realmente, ela é dessa forma, né? Ela não respeita aí muito… Ah, eu vou dar uma colher de chá pra você. Não, eles lançam o jogo e ponto, né? Exatamente. Monique, explica mais um pouco também. Tem um boato que estão falando, não coloquei aqui no roteiro, mas é uma coisa muito interessante. A Capcom também está pensando em fazer Dino Crisis? Que negócio é esse? Então, veio com o mesmo papo do remake do Resident Evil 2. Eles disseram assim… Ai, se os fãs quiserem muito, a gente faz. Foi a mesma conversa do remake do Resident Evil 2. Então, é outro jogo que, se eles forem começar a fazer, vai demorar muito pra ser mostrado alguma coisa. Exatamente. Sobe o som, Chuse. Notícia polêmica hoje. Games, vício em games, na verdade, oficialmente é uma doença. Você acha isso legal, Monique, da Organização Mundial da Saúde categorizar dessa forma? Haja hospício, hein? É, vai ter que internar nós tudo, né, meu? Eu acho que é uma loucura isso. Acho que a notícia é mais doente do que o que falam mesmo, de ser doente ou visto em videogame. A gente sabe que existem pessoas viciadas e que aí se transformam também. Mas eu acho que isso tem coisa que existe jeito de celular. Sim, sim. Tem vícios em todos os tipos de eletrônico. O Robinho foi descansar e voltou o nosso produtor sênior. Ah, e você sabe que eu sou um ser falante. Eu sou um ser falante. Ele é o nosso grilo falante, praticamente. Posso entrar? Vocês entraram num papo da conversa aí que me interessa muito. Vocês me permitem participar? Claro, faça a sua pergunta, depois eu vou falar a notícia. Então, é essa questão do vício dos videogames, né? Você acha que existe? O que você acha que realmente deve ser categorizado como uma doença? Então, eu acho que na verdade, o vício, ele é… Eu acho que você pode ser uma pessoa viciada… Em qualquer coisa, né? Em maçã. Se você é uma pessoa daquelas que não sai de casa sem maçã, quando a sua maçã acaba, você começa a ter um ataque de pânico. Se você vai na feira e não tem maçã, você bate no feirante. Ou seja, isso é um comportamento que te traz uma péssima conduta na sociedade. E aí, eu acho que isso pode ser caracterizado um vício. Agora, se você gosta muito de comer maçã, ou de jogar videogame, ou de tomar uma cerveja, e o seu comportamento na sociedade não passa a ser depreciado por conta desse consumo ou desse ato, eu não encararia isso com esse vício. Vamos ser no vício. Ou seja, nós gostamos muito de jogar. Exatamente. A gente joga sempre. Mas a gente mantém os nossos horários, a gente mantém os nossos compromissos, a gente faz as nossas coisas. Todo mundo dorme, come, abraça o meu banho. Come, trabalha, paga suas contas, faz tudo. Exatamente. Agora, se você pegar o exemplo do menininho, que tá deixando de ir pra escola, pra jogar videogame… Ou às vezes, um cara que realmente tá trabalhando, já tá na vida adulta, e ali começa a desregular tudo por conta de uma má prática. Ou o cara começa a pegar dinheiro na carteira da mãe pra ir jogar, pra ir numa lan house. Aí sim, eu acho que isso passa a ser considerado um vício. Eu não sei se pegar grana é um vício, mas pode ser um sintoma de alguma coisa mais séria. Então, mas cai nessa categoria. Se você não passa, se a sua rotina social não tá sendo degradada por conta desse ato, eu não encararia isso como um vício. É que, por exemplo, essa é uma linha muito tênue. Por exemplo, eu vou pegar até o próprio exemplo da Monique. A Monique joga muitas horas de jogo, porque o canal dela, essencialmente, dá audiência por streamings, né, Monique? Exatamente. Você faz aí testes, às vezes vai jogar três, quatro horas. É o trabalho dela. É o trabalho dela. Não, mas eu tô falando aqui, dependendo da categorização, essa é um pouco da discussão que existe, assim. Como é que a OMC vai realmente enquadrar isso como doença? Agora vamos à notícia, porque eu queria ouvir as opiniões de vocês pra falar a notícia. A notícia que saiu, na verdade, na Agência Brasil, tá lá no nosso site Digiclube, o novo parceiro aqui do News Games, junto com o Drops de Jogos, tá falando aqui. Depois de 28 anos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vai atualizar a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o famoso CID, que é a sigla em inglês. A previsão é que a definição de vários transtornos mentais seja reformulada e inclua novos conceitos, como o transtorno por jogos eletrônicos e o transtorno de incongruência de gênero. A CID, que é um sistema que foi criado para listar, sob o mesmo padrão, as diferentes enfermidades, problemas de saúde pública e transtornos que causam morte ou incapacitação de pessoas, além de orientar a conduta de profissionais de saúde na identificação e tratamento dessas doenças. A referência para a formação do CID é a Nomenclatura Internacional de Doenças da OMS. No Brasil, a CID baseia as suas definições dos principais levantamentos estatísticos elaborados pelo Ministério da Saúde. Vamos tentar entender o que eles querem dizer como vício de games. Sobe o som um pouquinho. Aí vamos aqui, a definição de vício em games. Segundo a OMS, o uso abusivo de internet, computadores, smartphones e outros aparelhos eletrônicos, além do descontrole de uso de videogames, aumentou drasticamente nas últimas décadas e esse aumento veio associado a casos documentados de sequências negativas para a saúde. Mas o assunto ainda está sendo discutido pelos especialistas que participam do processo de definição de novas diretrizes. Há também aí a eliminação de subtipos de esquizofrenia, além de mudanças na classificação de transtornos de humor, ansiedade, alimentares e os relacionados ao uso de substâncias, entre outros. Ou seja, a grande probabilidade é que a OMS vai fazer exatamente o tratamento que está existindo para viciados em smartphones e diversos outros produtos eletrônicos, que é, enfim, são o que eles chamam aqui no CD11 de Game Disorder. Eu acho interessante, mas eu acho que é complicado um pouco, visto que, e os jogadores têm um pouco de razão quando eles falam isso, de estigmatizar um pouco o gamer, né, Monique? Eu acho também. Eu acho que, claro, existem, como a gente estava falando agora, existem pessoas que são realmente viciadas, que colocam ali em jogo as suas vidas, a sua saúde, os seus compromissos, a sua vida profissional, né, tudo em detrimento, né, e são viciadas em games, realmente. Tem pessoas que são realmente viciadas. Mas eu não posso que seja a maioria. É, não é a maioria e também tem uma… Não, não vai ser mesmo a maioria, acho que não é nem essa a intenção da OMS. Mas eu acho que a questão toda é… Eles querem pegar muito aqueles casos mais problemáticos. A gente teve um caso que não é exatamente vício em games, mas você deve lembrar, Monique, que saiu até… até no Datena saiu essa notícia. Que foi aquele menino que se matou por asfixia, fazendo choking game no League of Legends. Sim, sim. Isso é um tipo de, realmente, é problema psicológico, não é um vício em games. Mas é um caso, realmente, aí… Aí, no caso, seria mais um transtorno obsessivo, uma coisa mais específica. Tem que pegar aí um psicólogo, realmente, pra explicar esse tipo de coisa. Acho que vale até, de repente, um programa aí pra gente chamar a Ivelize Fortin, que é uma psicóloga que já apareceu aqui na Rádio Geek, já falou bastante com a gente, pra explicar um pouco o que poderia ser categorizado como transtorno mental aí de vício em games. Mas, realmente, é um campo de discussão e a OMS pretende oficializar isso agora, em 2018. Você falou desse choking game, eu lembrei também de um outro jogo que tá causando muita polêmica, que é o Doki Doki Literature Club também. Esse eu não sei, explica o caso, vamos lá. Então, ele é um jogo japonês, ele é uma visual novel. E tem muita gente tendo problemas com esse jogo, porque ele é um jogo extremamente perturbador. Ele começa com uma visual novel super inocente, mas ele é extremamente perturbador. Ele fala como se ele estivesse realmente dentro de você. Ah, tá. Parece um pouco aqueles jogos… Eu vi um pouco sobre eles naquele documentário. Rede Sombria, tá na Netflix. Esses visual novels, eles às vezes têm um comportamento meio de dating sim, né? Aqueles jogos de encontros. E ele acaba mandando mensagem no seu celular, fazendo uma coisa meio psicologicamente doida, né? Sim, e houve casos de suicídio já por causa desse jogo, né? Qual que é o plot dele, assim? Você é uma pessoa atormentada? Qual que é a ideia? Então, você é convidado a entrar para um clube de literatura, um clube do livro com mais três garotas. E essas garotas são meio perturbadas, né? Tem, inclusive, o caso de uma delas que se mata, né? Aparece ela enforcada. Então, a cena é bem forte, é bem chocante, né? É japonês, né? É japonês, claro. Tem que ser. Japão, essa pátria com jogos muito peculiares. Ô, Robinho, para de mexer no smartphone. Sobe o som. Estamos chegando aqui em 2018. Chegando, chegando. Vamos falar aí dos jogos mais esperados nesse ano. Não sei qual é o jogo que a Munique espera mais. O que você está esperando mais, Munique? Cara, eu estava esperando por The Last of Us Parte 2, mas eu acho que não sai esse ano. Ficou para 2019 mesmo. Está aqui na lista, mas eu acho que é 2019 mesmo. Vamos fazer um break aqui, rapidinho. Eu vou tocar algumas músicas. Eu surpreendi a Munique aí com Persona 5. Mas a gente vai tocar aqui no intervalo. O tema de Spider-Man, o filme. Que a gente vai explicar um pouquinho, porque vai ter um jogo do Homem-Aranha, do Cabeça de Teia nesse ano. Vamos ter também aí uma trilha de No Kuni. E vamos ter Detroit Become Human, a música do trailer, para vocês ouvirem. Que, na verdade, é do Philip Shepard. Lembrando sempre, eu estou esquecendo de dar o serviço aqui. Nós estamos na hashtag Geek Ao Vivo. Eu estou fazendo perguntas nas redes sociais, tanto o Insta, quanto o Face, quanto o Twitter. As nossas reprises estão no saldocloud.com. E também estamos no YouTube. Falei com a Munique agora, antes de começar o programa. A gente vai mudar o horário do programa, né, Munique? Vamos para a quarta-feira. Às dezenove horas. Às dezenove horas. Vocês podem conferir as reprises, vão estar lá na fanpage do Resident Evil Database e nos grupos, né, Munique? Isso aí, gente. Acessem os nossos grupos lá. A gente está como Resident Evil Database nas redes sociais, é só procurar. E a gente sempre coloca a coisa nos stories. Então, fiquem de olho aí na nossa programação também. O negócio é stories agora, gente. Está todo mundo usando isso na internet. Está na moda. Então, vai todo mundo gravar videozinho lá. É, depois a gente fala que não está doente, né? É. Não, somos completamente sobras. Você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. Rádio Geek. Olá, Geeks. Bem-vindos ao Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Nossas pílulas semanais de empreendedorismo. Está pronto para a dica de hoje? Então, vamos lá. Um fenômeno bastante curioso que aconteceu nos últimos 15 anos foi a formalização da economia. Há aproximadamente 15 anos, nós tínhamos 70% da economia na informalidade. Esse empreendedor informal, ele não conseguiria, por exemplo, ter benefícios para ele, como seguro-saúde, aposentadoria e tal. Não conseguiria também conseguir um dinheiro em banco para o seu negócio crescer, bem como teria dificuldades para fazer qualquer tipo de interação com outras empresas, pois estava na informalidade. Após esses 15 anos, essa curva inverteu e hoje nós temos 70% dos empresários na formalidade, o que faz com que os negócios possam crescer mais e que eles possam ser vistos pelo governo e pelas entidades de fomento. Assim, eles têm mais condição de crescer, de se estruturar e garantir que o seu negócio se perpetue ao longo do tempo. A formalização e a capacitação são dois grandes vetores para que qualquer empreendedor siga em frente. E esse foi o Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Se você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp da Rádio Geek, 973136617. O código diário é 11, hein? Eu sou o Alessandro Saad e a gente se encontra na semana que vem. Peça a sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek, 1197313 E o E-Rio em entonação. 11973136617. Voltamos aqui do nosso intervalo musical com os compulsivos aí para o empreendedorismo. Estou aqui com a Monique Alves, acho que ela está com a nossa conexão um pouquinho melhor agora. Eu acho que sim, eu acho que agora está bom. Agora está tranquilo. Tem uma reportagem bacana aqui que a gente trouxe da Agência Brasil, saiu no finalzinho do ano passado e eu reproduzo aqui no nosso programa. As companhias brasileiras se destacaram pela internacionalização no ano passado, mas ainda faltam recursos de investimento. A cena brasileira de games cresceu muito no ano passado, principalmente com a inserção de empresas brasileiras. A gente tem o próprio caso aí do estúdio Cocu de Recife fazendo os robôs de Horizon Zero Dawn juntamente com a Sonya Guerrilla Games. A gente tem diversos casos muito interessantes e a reportagem da agência ela diz aqui que o Brasil está lá ocupando o 13º lugar no ranking de países mais importantes para os games segundo dados do Global Game Market Report da New Zoo e várias estatísticas conhecidas. Mas eles frisam, na verdade, que é um dado real com consulta a Abra Games e diversas entidades brasileiras que as indústrias brasileiras ainda são de pequeno para médio porte. E o grande destaque de 2017, na verdade, foi dois grandes investimentos aí que se prolongam, inclusive, por este ano que foram da Ancine, um fundo de fomento para desenvolvimento de jogos na casa aí de 10 milhões em duas parcelas, ou seja, 20 milhões de reais para os estúdios brasileiros. Estúdios que receberam aí para os seus jogos, alguns poucos receberam um milhão de investimento, mas tem categorias de 250 mil, 500 mil e são planos aí tanto de desenvolvimento de cada um dos games quanto divulgação, retorno para o próprio país, para a desenvolvedora e a Ancine, enfim, fez um investimento super bacana no ano passado, o que é bom para os negócios brasileiros. Robinho! Sobe o som! Estamos nos aproximando aqui do finalzinho do programa e vamos aos games mais aguardados de 2018. Monique, vou falar aqui alguns nomes, vamos ver se você tem aí, se também chamam atenção tanto quanto o Last of Us. A gente tem o Anten esperado para o ano que vem, que é uma nova IP da BioWare junto com a Electronic Arts, sai para a PlayStation 4, Xbox One e PC e o pessoal define aí que é um Destiny com Mass Effect. Você chegou a ver alguma coisa? Eu vi o trailer quando eles mostraram na E3, eu achei bem interessante, mas não é meu tipo de jogo não. É, Destiny com Mass Effect, considerando que, pô, você é muito mais da turma de terror, acho que não, né? Tem um jogo que está muito esperado aí, principalmente para a galera de crowdfunding, que é do mesmo criador aí da série Castlevania, do Koji Garashi, Bloodstained Ritual of the Night, está sendo esperado. É um jogo mesclando uma aventura 2D com gráficos 3D, exploração de RPG em mundo aberto, assim, digamos, entre aspas, já que o Igarashi aí tem uma especialidade desde o Symphony of the Night. Vai chegar, vai ter versões aí para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita. Outro game que também é muito badalado e está sendo muito cotado é Days Gone, que teve diversos trailers aí divulgados durante a E3, que é um jogo de ação e sobrevivência. A princípio, os primeiros trailers mostravam muita coisa no deserto, mas, de fato, o game aí vai ter diversos ambientes, vai ter até coisa na neve, e ele traz aí um mundo assolado por um apocalipse zumbi. É um exclusivo do PlayStation 4. Não sei se a Monique está esperando esse. Então, Pedro, comigo é um pouco complicado, porque eu não gosto muito desses jogos de hack and slash com zumbis. Uhum, tipo... Apesar de... Tinha um bem conhecido, não está fugindo o nome agora, qual que era o nome? Que era um multiplayer. Ah, tem vários. Vários, tem vários. Left 4 Dead, lembrei. É, então, tem vários nesse estilo. E, assim, eles não fazem muito o meu estilo, o meu tipo de jogo. Eu gosto muito mais de exploração, de você resolver puzzle, de você matar um inimigo aqui, outro ali, sabe? Mas eu estou curiosa para ver o Days Gone. Estou curiosa porque é Apocalipse Zumbi, né? Então, eu estou curiosa para ver como é que eles vão retratar mais um Apocalipse Zumbi, que já são... Não sei quantos jogos que tratam desse assunto, né? É, eu lembro que na BGS teve uma coletiva a portas fechadas com a galera do Days Gone e do Detroit, que foi a trilha aí que a gente tocou no nosso intervalo, que também é outro jogo que pode chegar nesse ano. Eu achei interessante a parte do Days Gone, não tanto a temática, eu concordo com você, que é mais um jogo de zumbi. Mas muito interessante as escolhas que o seu personagem pode fazer, né? De salvar ou não aquela pessoa que está sendo… Está em perigo. Tem diversas escolhas aí que eu acho que não fica tanto no hack and slash e vai um pouco… Mas também não é mistério, né? Que eu acho que é o jogo que você curte mais, né? Tipo, The Evil Vivian, o próprio Resident Evil. Eu acho que eles têm um lance puzzle muito mais interessante, né? Sim, um lance mais de exploração, né? De mais história, né? Sim. Então, é o que eu gosto mais. Eu não senti uma história muito forte mesmo. Outro jogo muito esperado, que eu estou esperando bastante porque eu gostei do que eu vi na E3, é o Dragon Ball FighterZ. Falamos bastante dele no Animistation, que foi ao vivo nesta terça-feira. Você está ouvindo esse News Games na quarta, que é o jogo dos sonhos aí para qualquer fã do anime, do Akira Toriyama. Está chegando com batalhas frenéticas para PlayStation 4, Xbox One e PC. Temos também Dragon Quest XI, que é o décimo episódio. Na verdade, já foi lançado no Oriente e é um RPG online bem específico para o público japonês, mas aí tem uma chance de chegar arrasando aí para o público que gosta deles e vai ter versões para PlayStation 4, Switch e Nintendo 3DS. Outro jogo que, pela temática e por ser quem ele é, chamou a atenção de muita gente, eu não sei se a Monique também se atraiu, apesar que é um jogo de tiro, mas Far Cry 5 também é um dos grandes previstos para esse ano, para 27 de março, na verdade, para PlayStation 4, Xbox One e PC. E ele promete aí trazer uma temática com extremistas religiosos nos Estados Unidos, um lance meio de preconceito no interior dos Estados Unidos, eu gostei muito do que eu vi, os cenários estão muito realistas e Far Cry realmente ele chama muito a atenção por ter muitas temáticas diferentes. Você chegou a jogar algum deles, Monique? Não, eu não joguei Far Cry, mas eu achei bem interessante a temática desse jogo do 5. Sim. Eu achei bem curioso, assim, eu confesso que apesar de ser um jogo de tiro, que não é uma coisa que me envolva muito, eu estou curiosa, estou curiosa para ver. A exploração dele é muito boa, assim, eu dei uma testada na E3 e ele tem uma, esse lance que você falou justamente do jogo tem um pouco mais de história, tem uma história muito grande ali. Você pode chegar, obviamente, se você optar assim, ah, eu vou chegar atirando em todo mundo, não vou olhar nada, você pode e aí o cenário reage de acordo com as suas escolhas. Afinal de contas, essa é a premissa do próprio Far Cry, mas tem como você ver e é um pouco interessante como ele situa muito bem o personagem nessa coisa do duelo de gangues, né? Então é bem interessante em cima disso. Outro jogo que é muito esperado, principalmente pelos fãs da Sony, e é um jogo que lida aí com um personagem muito conhecido, God of War, está sendo anunciado desde 2015, o pessoal tem expectativas muito grandes aí com esse sistema do Kratos com o filho dele e é um game que vai mostrar aí o nosso herói numa mitologia nórdica, lidando aí com criaturas engeleiras e aí vai ter também um medidor de raiva do nosso personagem. Eu não sei exatamente o que esperar desse jogo, mas parece que é uma produção é uma produção muito grande, não sei exatamente o que pensar sobre ele. O que você acha, Monique? Eu não gosto muito de God of War. Eu sou meio… Pode me chamar de herége, pode me chamar de herége. Mas eu não gosto muito de God of War. Nunca me chamou atenção. Eu gosto da parte da mitologia. Da parte da mitologia, eu gosto. Mas a parte do jogo em si, o desenvolvimento do jogo, eu não gosto. É que o God of War sempre foi aquele jogo que você não precisa pensar muito, né? Você vai lá, avança, vai matando os monstrinhos e tal. E eu tô um pouco… A coisa que me chama um pouco de curiosidade é, tá, o personagem vai ter um medidor de raiva, então você vai ter que matar os inimigos com mais delicadeza? Que negócio é isso, entendeu? Eu quero entender ainda um pouco como é que isso funciona. É uma dúvida que eu tenho, por exemplo, com Death Strande lá, que o Kojima mostrou um monte de coisa, mas não entendi nada também. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Aliás, por favor, senhoras e senhores, foi o melhor clipe da TGA, da The Game Awards. Ninguém entendeu nada e tem um recém-nascido dentro da barriga do Norman Reedus. Parabéns. Venceu o Enzo, né? Venceu, venceu o Enzo. Acho que ninguém entendeu nada, mas a galera achou interessante. Ai, ai, eu não sei o que ficou comentado aqui ou lá. Vamos ter outros jogos muito interessantes. Um que a Monique tá esperando muito e ninguém sabe se vai sair esse ano. Provavelmente não. Pela PlayStation Experience a gente pôde ter um pouco essa noção, mas Death Strande, The Last of Us Part 2 é um dos esperados e Kingdom Hearts 3 também. Nenhum deles tem data de lançamento, mas é mais provável que o Kingdom Hearts talvez apareça do que o Last of Us, né Monique? É, eu acho que sim. Eu acho que o The Last of Us só vai aparecer no ano que vem mesmo. Eles tinham começado a produzir o The Last of Us só depois que eles terminassem o Uncharted e The Lost Legacy. Então eu acho que vai demorar um pouco pra sair ainda o The Last of Us. E agora a gente já sabe que aquele primeiro trailer que mostraram na PlayStation Experience do ano retrasado na verdade não vai ser parte do jogo. Qual o trailer? Foi só pra te saber. Hã? Da Ellie tocando violão. Ah, não é parte do jogo? Não é parte do jogo. Por quê? Eles explicaram? Eu acho que foi só uma jogada de marketing mesmo. Eita, nós. Eles disseram o que é, mas aquilo não vai estar no jogo. Ah, eu achei aquele trailer tão lindo. Também achei. Fua, fua, fua. Sobe um pouquinho o som, Robinho. Também temos lançamento da Capcom nesse ano, que é um jogo que eu sei que a Monique não é tão vidrada, mas Mega Man 11 está chegando nesse ano. Mega Home. Mega Home 11. Eu acho que vai ser legal. Acho que tem uma chance aí de ser o que Sonic Mania foi pra 2017. Você não acha? Não sendo o Mighty No. 9 do 2, né? Tá ótimo, né? Tá bom, né? Acho que não tem como ser pior, né? Então eu acho que... Eu acho que tem tudo pra ser bom. Tem, tem tudo pra ser bom. e traz aí um pouquinho... Volta um resgate profundo das tradições. Gostei muito do desenho do Mega Man. É uma coisa meio tíbia, uma coisa bem... Não da série X. Eu achei uma coisa bem tradicional. Não foi informado em muitos detalhes. A Capcom tá boa em deixar todo mundo na expectativa, né? Ah, eu vou lançar isso aqui. É isso aí, espera, né? E vai sair também a collection do X, né? do Mega Man X também, né? Sim, pras novas gerações aí, pra quem não conheceu e pra quem quer passar muito nervoso nas fases, porque elas são extremamente difíceis, tá aí uma coletânea chegando pra vocês passarem nervoso na frente dos vossos PlayStation 4 e aí todos os consoles dessa oitava geração. Tem um jogo também que tá chegando que eu testei e eu achei interessante pro público de RPG, Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. A música que tocou, na verdade, é do primeiro Ni No Kuni. Eu não gosto desse tipo de jogo. eu acho um jogo assim como o Dragon Quest é um jogo muito pra público japonês, mas eu gostei muito da jogatina desse. Pegou muitos elementos bacanas do Kingdom Hearts e trouxe. As classes estão de uma maneira muito bacana e é uma história aí meio Hamlet de um príncipe aí que tá sendo traído pelo tio e passa-se muitos anos na frente do primeiro Ni No Kuni. Então é um jogo muito bacana. Joguei um estágio aí que você podia enfrentar um dragão lá na E3 e é um jogo que é muito interessante. Tem outro jogo que tá sendo muito esperado e é o jogo mais esperado pelo Kojima segundo vários tweets dele que é o Red Dead Redemption. Você jogou, Monique? Não, não joguei Red Dead Redemption. É um bom jogo. Foi acho que o melhor aí da geração do PlayStation 3. É um jogo com final surpreendente e vai trazer aí um novo mundo aberto com mais personagens. Pra impressão que dá é que a timeline da história é antes do nosso nosso herói aí o Marston vai mostrar um pouquinho também enfim do Faroeste aí que você tem de mundo aberto mas acho que vão ter muito mais detalhes de exploração. O trailer não mostrou muitos detalhes a não ser que são mais de um personagem e é um pouco algumas noções de onde a história se passa mas a Rockstar aí nunca falha nunca falhou aí com o GTA nem na maioria dos jogos então vocês podem esperar aí um jogão nesse ano. Tem outros títulos aqui Sea of Thieves e Shadow of Colossus você jogou Shadow of Colossus quando estava no PlayStation 2 Monique? Eu não gosto do Shadow of the Colossus porque ele mata os bichinhos que não tem culpa de nada. Você tem dó deles? Eu fico magoada entendeu? Porque ele quer por causa do crush dele ele mata os bichinhos. Por causa de uma mulher né meu? Entendeu? Não mata os bichos tadinho entendeu? Agora você vai poder matar em HD. Eu gosto de The Last Guardian eu adorei The Last Guardian. Ele traz uma temática mais soft né? Aquela coisa do Treecoat seguir a inteligência artificial dele né? A Tim Icon mandou bem nessa. Vai ter a experiência em VR né? Do Shadow of the Colossus e do Shadow of the Colossus não do The Last Guardian né? Só pra Monique passar mal. Tá bom. Não vou jogar eu não tenho VR. Mas enfim a Tim Icon tá vindo com tudo em 2018 vai trazer aí alguns dos títulos mais esperados deste ano. Sobe o som pra mim. Temos aqui alguns outros Soul Calibur você jogava né Monique? Soul Calibur eu joguei. Vai chegar o sexto episódio dessa fábula que lida com a passagem de tempo a Bandai Namco tá prometendo pra esse ano gráficos modernos elementos inéditos jogabilidade e outras surpresas e tudo que eu quero na verdade é jogar com Mitsurugi com todos os personagens tradicionais porque é um jogo muito bacana fácil de ser jogado e acho que vai ser legal aí uma grande novidade da Bandai Namco neste ano qual era o seu personagem favorito do jogo Monique? Ah não lembro agora mas o legal é que Soul Calibur qualquer um poucos comandos você já aprende né? Sim é muito legal assim como Tekken diversos outros títulos que brilharam mais esse ano a gente também vai ter Shemui 3 que também foi um dos esse sim esse sim eu tô esperando esse eu tô por que você tá esperando? fala aí eu ajudei no crowdfunding dele você caiu lá no conto dos caras ajuda nós e tal e a epopeia do Rio Hazuki ajudei ajudei sim tô muito feliz por isso você jogava no Dreamcast? joguei eu joguei os dois no Dreamcast é verdade você teve Dreamcast porque senão você não teria jogado Resident Evil Code Verônica exatamente o original eu joguei muito Shemui no Dreamcast muito mesmo é um jogo sensacional eu lamento muito por quem não pôde jogar Shemui ou quem não teve o Dreamcast que foi um grande console foi infelizmente ele morreu precocemente mas ele foi bom é um jogo muito esperado tava sendo anunciado durante a E3 e a galera abriu uma campanha de financiamento coletivo obviamente foi uma bomba inesperada e a galera financiou tá sendo uma das grandes surpresas junto com Final Fantasy 7 que olha só não vai chegar neste ano então esqueçam esperem que a Square Enix realmente tá adiando aí pra galera esses remakes estão complicados estão todos complicados a galera tá lidando com as emoções do povo não sei não tem que tomar cuidado com isso aí temos 15 minutos temos 5 minutos gente 5 minutos né exatamente sobe um pouquinho o som vou falar do último esperado do ano e falar mais algumas notícias o cara fica conversando meu tá chegando 7 da noite aqui na a gente grava um dia antes os programas né os programas gravados e aí chega perto das 8 da noite o pessoal só quer saber de pizza e ninguém mais e ninguém mais quer trabalhar a Monique daqui a pouco vai pra uma live né Monique daqui a pouco não acho que hoje eu não vou fazer live não não vai descansar meu acabamos de começar o ano enfim um dos últimos lançamentos esperados pra esse ano Spider-Man da foi o destaque principal da Sony durante a E3 2017 é o Spider-Man que não é inspirado em nenhum filme específico é um game aí de mundo aberto trazendo influências claras aí da série Arkham do Batman então tem ações intensas gráficos caprichados uma trilha super bacana o Miles Morales que é o Homem-Aranha do Universo Ultimate também vai participar da história e é um game exclusivo do Playstation 4 da Quantic Dreams não eu tô confundindo enfim eu vou eu vou checar esse dado agora rapidinho mas é um dos games mais esperados nesse ano e é um exclusivo aí do PS4 outros dois títulos aqui só pra encerrar realmente temos o Travis Strikes Back No More Heroes tem a Way Out também é um jogo que foi muito mencionado aí nas grandes feiras da Electronic Arts tem o Sea of Thieves tem um outro jogo que não tá na lista mas eu fiz um review e eu achei super bacana que foi School and Bones a nova IP IP pra quem não sabe é propriedade intelectual é a sigla em inglês e ele é um jogo aí de piratas que traz algumas referências muito interessantes de Assassin's Creed e do próprio For Honor que foi um game muito interessante do ano passado e é um jogo que funciona muito bem como multiplayer então esses aí são alguns lançamentos pra vocês ficarem atentos Robinho presta atenção que eu vou pedir pra você levantar o som de novo vai lá vocês vão me perdoar não é da Quantic Dream o Spider-Man com a Quantic Dream está fazendo o Detroit e Spider-Man na verdade é das Inzonomiak Games desenvolvedora que realmente chamou a atenção durante a E3 e tá fazendo um jogo muito interessante era uma desenvolvedora aí que fez o Spyro the Dragon Hatchet & Clank e enfim tá botando esforços pesados nesse jogo baseado no Cabeça de Teia outra informação super bacana pra realmente encerrar o programa e falar um pouquinho aí PUBG o famoso Players Unknown Battlegrounds que foi um jogo que tinha saído no final do ano passado e já foi premiado pelo The Game Awards chegou em 25 milhões de cópias vendidas ele é um grande sucesso aí um sucesso precoce junto com o Nintendo Switch é um dos grandes destaques realmente desse começo desse finalzinho de ano comecinho de 2018 através aí do programa de acesso antecipado PUBG começou a ser vendido no dia 23 de março de 2017 enquanto ainda estava sendo desenvolvido pagando preço cheio do game os jogadores tiveram a oportunidade de acessar os servidores de um jogo completo de bugs pode falar tem alguma previsão pra esse PUBG sair pra Playstation 4? cara ainda não ainda não porque uma vez falaram vai sair pra Playstation 4 parece que saiu pra Xbox temos também uma notícia muito boa Neymar está jogando PUBG é verdade depois de voltar com Bruna Marquezine Neymar o nosso menino do futebol cara que nem tem problemas com a justiça com sonegação fiscal está lá jogando PUBG serão que videogame ela deixa ele jogar né pois é né depois de tanto pular a cerca depois de se fantasiar de Joker finalmente o rapaz se ajustou com a menina está jogando um jogo de qualidade da comunidade estamos chegando no final né Robinho você quer falar alguma coisa de PUBG Robinho você gostou do jogo? então eu nunca joguei PUBG mas eu vejo vídeos na verdade o único correspondente a PUBG que eu jogo é Fortnite que tem pra Playstation 4 que é o mesmo esquema cair na ilha concorrente direto é e eu achei isso sensacional é o estilo é Battle Royale que fala né sim que inclusive é um estilo que está chegando agora em outros jogos galera inclusive da comunidade do Overwatch já está começando a pressionar aí pra entender se esse gênero vai pra jogos grandes é um gênero que está bombando e esse PUBG eu fiquei esperando ele porque eu não sei se meu PC roda e Playstation 4 enfim falei ah vamos esperar não sei o que porque o Fortnite é legal mas você não entra em carro não é tão realista ele é um é um PUBG meio cartunesco né tanto é que o meu priminho ele joga e ele ama ele gosta de destruir paredes e construir casinhas ele nem joga pela arma ele morre ele nem sabe como morreu é o Minecraft mais velho exatamente e eu queria muito que o PUBG tivesse pra play já procurei notícia agora que você falou por isso que eu quis te perguntar legal gente queria agradecer muito a todo mundo que ouviu o programa pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais que está respondendo o pessoal está falando aí os jogos também que eles estão esperando a gente vai falar no nosso próximo programa e essa música que está tocando uma homenagem a Monique obrigado por acompanhar a gente Monique que é o melhor jogo de 2017 segundo ela sim é o melhor de 2017 eu gostei muito mais do que do Zelda então é isso aí fiquem com o Persona 5 e sobe o som você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem que é a Rádio Geek 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 que é a Rádio Geek